Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus seja sempre nos nossos corações e que nós possamos colher do mais alto as orientações de Jesus para as nossas vidas, para o nosso despertar, para o nosso crescimento e para a nossa transformação. Que o amor de Deus possa fazer-se presente, fazer-se sentir no coração de todos os homens, em todos os lugares, em todos os momentos e que a esperança, a fé e a coragem possam nos ser inspirados pela espiritualidade maior que trabalha a serviço de Jesus. Que assim seja. Nós gostaríamos de conversar, na noite de hoje, sobre mais uma das passagens tão significativas que Jesus traz no seu Evangelho, nas passagens do Evangelho, que nos dizem respeito à vida de todos nós, que nos dizem respeito ao crescimento de todos nós. O Evangelho, a Boa Nova, não é apenas um conjunto de citações, não é apenas um conjunto de histórias, um conjunto de narrativas. O Evangelho, enquanto carta magna de Deus aos homens, é esta orientação de um pai muito amoroso, que zela pelo crescimento dos seus filhos e que olha com muita atenção para o despertar, para o aprendizado, para as experienciações que levem ao amadurecimento dos seus filhos. Deus, enquanto ser onisciente, onipotente, onipresente, que está em todas as coisas, em todos os tempos, em todos os lugares e em nós mesmos, sabe da condição de cada um dos seus filhos, da condição da necessidade e do progresso de cada uma das suas criaturas. Deus, ao nos projetar enquanto seres perfectíveis, mas necessitados ainda do amadurecimento e do despertamento da perfeição que jaz em nós, entende que, assim como no ser humano, existem as fases de desenvolvimento no homem, primeiro a infância, depois adolescência, juventude, idade adulta, maturidade, sabe também, Deus, que isso é processo natural em cada um de nós. E Jesus, em diversas das suas passagens, em diversas das suas orientações, das suas explanações, nos traz essa orientação sobre a verdade da vida, sobre esse ponto da verdade da vida em nós mesmos, que nós muitas vezes não nos percebemos, e muitas vezes nós nos vemos desesperançosos, desanimados, tristes e angustiados diante de nós mesmos, porque nós nos percebemos diante de tantas coisas que nós já não queremos vivenciar e que ainda vivenciamos, querendo algumas transformações que ainda não alcançamos, e por isso nos perguntamos onde o sentido da existência, onde o sentido dos esforços que devemos fazer na existência, se esse progresso, esses passos adiante nos parecem tão difíceis. Mas isso não é uma prerrogativa nossa, isso não é um sentimento exclusivamente nosso. Paulo, em uma de suas cartas, tem a oportunidade de dizer que o bem que ele queria fazer, e se não fazia mais o mal que ele não queria fazer, e se ainda vivia nele. E isso coloca desta realidade, que é a realidade desse combate que nós precisamos travar em nós mesmos todos os dias. Mas se é difícil para nós, se já é difícil para nós, observarmos em nós essa marcha e as nuances dessa marcha, dessa caminhada de progresso, dessas batalhas pelo progresso, se torna bem mais difícil nós vermos esse progresso se fazendo naqueles que caminham conosco. E aí nos chama a atenção a necessidade da convivência, a necessidade de progredirmos através do convívio com os outros. Nós só conseguimos progredir através dessa lei imensa de sociedade que nos coloca em relação constante uns com os outros. Nós vivemos uma relação conosco mesmos, nós vivemos uma relação com Deus, mas essas relações conosco mesmo e com Deus só se aprofundam na relação que nós temos com o outro. Ninguém progride sozinho. Mas a questão do conviver nos traz uma série de desafios. Por vezes, nós somos colocados diante da convivência com pessoas que não nos compreendem, e pessoas com as quais nós não encontramos ainda a compreensão para com elas. Por vezes, nós somos colocados diante de pessoas nas quais nós lançamos as nossas mais sinceras expectativas de crescimento, de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, de internecimento, de amorosidade, de carinho, de progresso. Todas as virtudes que nós não vemos alcançadas. Porque no convívio com os outros, muitas vezes, tudo o que nós conseguimos perceber são os defeitos, são as dificuldades, são as maldades, são as ignorâncias. E nós nos perguntamos onde se coloca essa lei de progresso. Se a lei é de progresso, por que as pessoas com as quais nós convivemos parecem não ter nenhuma virtude? Por que as pessoas com as quais nós convivemos parecem despertar qualidades que em nada contribuem para o crescimento espiritual? Porque nós convivemos com pessoas que, às vezes, são extremamente sábias na arte de acumular bens. Às vezes, são extremamente habilidosas na arte do profissionalismo, nas suas questões profissionais, no trato das relações comerciais. Nós conhecemos pessoas que têm extremas habilidades no desenvolvimento das suas faculdades, no que diz respeito à aquisição das coisas, ou ao desenvolvimento do trabalho que é remunerado, que traz em si a recompensa da moeda. E isso leva, muitas vezes, ao acumular das posses. Mas, nos parece que essas virtudes, em nada, são usadas para o bem. São virtudes usadas, são somente para o lado material das coisas. E nós nos perguntamos, se a lei é de progresso espiritual, qual o sentido de se viver, é tão somente desenvolvendo os sentidos para a vida material, para a percepção das coisas materiais. E Jesus tem uma parábola que nos fala exatamente disso, e que é chamada de a parábola do crescimento da semente. E é uma parábola bem curta, bem simples, que está colocada no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 4, 29. E nessa parábola diz Jesus o seguinte, O reino dos céus é assim como um homem que lança a semente sobre a terra, que dorme e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, e o homem não entende como. A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, e quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. E essa parábola, belíssima, fala da história de todos nós, fala do desenvolvimento de todos os seres, de todos os espíritos. Porque nós ouvimos da doutrina espírita que os espíritos são todos criados exatamente da mesma forma, simples e ignorantes. Mas que todos os espíritos têm exatamente o mesmo destino. Que são 541 de O Livro dos Espíritos. Sabe a lei de progresso e de perfeição, que une todas as coisas, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Isso nos coloca que essa lei de progresso, ela se coloca igualmente a todos os seres, e que existe um destino único para todos nós, para todos nós. Para nós que agora ouvimos, ouvimos com o interesse de aprendermos e despertarmos com essas orientações de Jesus, mas também para aqueles que parecem não ligar a menor importância às questões espirituais, às questões da renovação moral, às questões da transformação individual, do despertar do Espírito em si mesmo. Essa parábola de Jesus conta a história de todos nós. E ela vai nos falar do avanço e do progresso que se dá em nós, e que nós não percebemos como se dá. O Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que o progresso se dá no homem, primeiro através do instinto, depois da inteligência, depois dos sentimentos, e que o ponto mais elevado desse sentimento é a caridade, é sempre a caridade. É sempre o amor pleno, é sempre o amor que compreende, que doa-se da forma mais ampla possível a todos os seres, a todo o mundo, que doa-se em trabalho de bem, esquecido de si mesmo, para que o progresso, para que o bem, para que o desenvolvimento chegue a todas as partes. E nós não percebemos que esse desenvolvimento, como coloca a lei de progresso, como coloca o Evangelho, exatamente o que diz Jesus. Nós todos vamos nos desenvolvendo pouco a pouco. Primeiro, nos desenvolvemos no instinto, nos instintos, no instinto de reprodução, que nos diz da necessidade de, aos poucos, cuidarmos daqueles que são a nossa prole. Do instinto de conservação, que diz que nós devemos valorizar a própria vida e também preservar aqueles que convivem conosco. E para essa preservação, nós precisamos descobrir as formas de satisfazer as necessidades que chegam, sempre novas, sempre em novas nuances, e fazemos isso através do trabalho. Trabalho que assim vai nos despertando e nos possibilitando um amadurecimento cada vez maior da nossa parte intelectual. e esse amadurecimento da parte intelectual vai levar fatalmente a necessidade de raciocinarmos e de entendermos o que é bom, o que é mal, o que faz bem, o que nos faz mal, o que nos é útil, o que não nos é, a princípio, tão somente na forma das coisas materiais, da satisfação das coisas materiais, mas que assim vai ampliando-se porque nós vamos entendendo que o bem e o mal eles estão muito além das questões da matéria. Porque existem coisas em nós, por mais materialistas que nós sejamos, por mais que veja o homem em si apenas uma parte material, todo ser sabe que existe uma essência que está além da matéria. e no desabrochar deste sentimento, desse novo sentido de discernir bem e mal, nós começamos a adivinhar a necessidade de diferenciar o que é bom e o que não é para a parte essencial que não é material. E nisso desperta-se o sentimento e percebemos a necessidade que aquele instinto que na origem era apenas de cuidado da matéria, dos corpos daqueles que conosco jornadeiam, passa a ser um amor para que também essas essências daqueles que conosco jornadeiam passem a estar sempre bem. e Jesus coloca justamente disso que primeiro se faz a terra faz com que frutifique o ramo, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. todas as pessoas que nós conhecemos trazem consigo virtudes, trazem consigo qualidades. Talvez o déspota, aquele que é tirano em casa na convivência com a família, tenha uma capacidade extremamente grande de comandar e de controlar os trabalhos em uma empresa na sua função profissional, na sua função de chefia. Talvez aquele que convive conosco e que aos poucos desperta em si a capacidade de cuidar tão somente daqueles que são do seu ciclo, mas que cuidam desses com tamanho zelo, não percebem nisso também a semente de um cuidado maior no futuro. Tudo aquilo que nós trazemos em nós, a arte do trabalho, do desenvolver o trabalho, do cuidar de uma equipe, do cuidar da relação daqueles que cercam nos servindo ou no cuidado que nós temos com aqueles a quem devemos servir, são também virtudes que vão despertando novas virtudes. E Jesus dá um exemplo muito claro disso. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em uma determinada passagem, Humberto de Campos nos relata que ao chegar à terra que seria mais tarde o Brasil e lançar nesta terra as sementes do Evangelho, a semente da Pátria Espiritual, Jesus chama primeiro o seu auxiliar mais direto, Ismael, mas chama também um outro Espírito que deverá ser fundamental no desenvolvimento dessa terra. E ele chama alguém a que nós conhecemos como Longinos. E se nós não ligarmos o nome à figura, lembraremos que no episódio da crucificação, como demorasse ainda a perceber o desfalecimento de Jesus, os doutores e os tribunos romanos, os centuriões, perdão, solicitam a um soldado que crave a sua lança no peito de Jesus e ele crava na costela para certificar-se de que Jesus estava realmente morto ou que estava ou se estava ainda vivo. E o nome desse soldado é Longinos e é este soldado que passados quase quinze séculos Jesus chama para sobre ele colocar a responsabilidade de preparar uma terra que futuramente seria e será o país, a terra responsável por jorrar ao restante do corpo do planeta o sangue do evangelho para as outras nações. O sangue no sentido da vida que será levada às demais nações ao mundo através do seu entendimento do evangelho e da propagação do evangelho. Longinos nos dá esta visão das virtudes que todos nós desenvolvemos mas que por enquanto não são bem aplicadas. E para concluirmos André Luiz nos relata no livro Libertação que em um trabalho de obsessão muito ferrinho haviam dois espíritos que eram responsáveis pelo processo de hipnose obsessiva de uma jovem chamada Margarida. E aproximando-se desses jovens um benfeitor chamado Gubel lhes ouve as necessidades e procura auxiliar aqueles obsessores fazendo deles ao invés de inimigos amigos. E um desses obsessores chamado Leonel tinha a particular habilidade de trabalhar de trabalhar fluidos hipnotizando e através da hipnose obsidiando. Mas uma vez voltado a servir ao novo amigo Gubel encontram-se eles em um episódio em que um espírito desencarnado sofre também de processo obsessivo obsessivo por hipnose e Gubel chama então a Leonel pedindo que lhe aplicasse energias através do passe sobre a mente para que aquele homem aquele espírito pudesse sair dos quadros de hipnose e Leonel pergunta assustado mas eu eu terei essa capacidade ao que o Gubel diz simplesmente Leonel o bem ou o mal são apenas questão de direcionamento e é isso que Jesus diz nós todos vamos aos poucos agregando em nós virtudes que são aplicadas das mais diversas formas e que talvez nós não possamos percebê-las nem em nós nem naqueles que convivem conosco mas que são virtudes e que no dia em que forem voltadas ao bem no dia em que forem voltadas ao bem nos colocarão mais próximos o momento em que o fruto se faça e que chegue a hora da colheita porque o fruto estará pronto todas as virtudes em nós nascem como pequenos ramos desenvolvem pequenas espigas e formam frutos portanto o que Jesus diz a todos nós é para que nós tenhamos paciência entendendo a lei de progresso que se faz em nós mas que também se faz naqueles com quem convivemos todos todos já temos algumas virtudes quando nós direcionarmos essas virtudes essas qualidades todas as aquisições ao bem então estaremos prontos para a colheita e a colheita essa pertence a Deus que a paz de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre muita paz a todos